Música Prato feito chegando com uma receita que eu particularmente adoro, você já viu ali né? Abóbora recheada, Kelly me conta você que vai ensinar essa receita pra gente, que delícia! É facinha, é baratinha, como é que é? É super fácil e os ingredientes mais acessíveis possíveis. Agora recheada com o que? Hoje a gente vai fazer recheada com carne desfiada, mas a gente pode fazer com outros elementos, camarão, carne seca. Cozinha isso, criatividade né? Agora bora começar, só que antes gente, anota aí os ingredientes. Música Para a nossa receita, vamos usar cebolinha desidratada. Música Ela tá aqui, pode pegar pra gente mostrar então? Tem algum segredinho como que faz? Primeiramente, pra gente poder fazer corte do tampo, pra ele ficar bem certinho né? Retinho, eu faço sempre a marca aqui com a faca, com a ponta da faca né? Antes de já cortar pra valer ali, faz a marcação. Pra ficar bem bonitinha, pra gente poder usá-la depois. Porque a gente come com os olhos né? Exatamente, a apresentação é muito importante. E aí a gente com a ponta da faca, você vai colocar ela e vai dar aquela balançadinha pra ficar mais fácil pra depois arrancar o tampo da abóbora. Uma faca de bom corte porque é dura né? Exatamente, é um processo mais demoradinho e a gente precisa ter atenção pra não cortar a mão enfim né? Então sem machucar, todo cuidado é pouco com faca. Exatamente. E vai aos pouquinhos mesmo. Isso, é um processo demorado, a gente precisa ter firmeza nas mãos, pra não correr o risco. A gente vai tirar todo esse excesso de semente, dessas fibras dela, pra gente poder colocar pra cozinhar. Limpa tudinho. Limpa tudinho. Não pode tirar muito, porque a gente vai precisar desse, um pouquinho da polpa pra gente poder fazer o recheio. Então mesmo só o excesso dessa limpeza de semente e as fibras. E reserva a tampinha também? É bom reservar pra gente poder servir depois na hora né? Pra ficar um prato bonito. É, mas também não tem necessidade. Mas eu gosto de cozinhar ela também, pra poder ajudar na apresentação. Abóbora limpinha e agora que vai se misturar? Agora a gente vai pincelar, pode ser ajuda com um pincelzinho assim, a gente vai passar azeite, né, aqui por toda a voltinha, até mesmo pra ela ficar brilhosa e ficar bem bonita, tá? É só pra estética ou tem mais algum motivo? Não, pra estética mesmo e por dentro também, pra gente poder ajudar no cozimento. E além do azeite aqui por dentro, a gente vai colocar uma pitadinha de sal. Agora a gente vai colocar pra cozinhar. Eu vou usar o micro-ondas, mas você pode fazer na panela, no fogo também. Vou colocar de 10 em 10 minutos o micro-ondas, pra gente poder observar o cozimento dela. Vai ficar mais ou menos uns 30 minutos, de 10 em 10 minutos. A dobra é pronta, cozidinha. Cozidinha, cozidinha. Qual que é o próximo passo? Agora a gente vai retirar um pouquinho da polpa, pra poder usar no recheio. Agora a panela tá aquecendo ali, eu quero saber um pouquinho da sua história, porque você começou cozinhando como necessidade ali pra se virar no dia a dia, hobby também, mas ganhou as redes sociais. Me conta como que foi isso. Sim, hoje a minha rede social, a minha página Pilotando Fogão, tem um milhão de seguidores, onde eu compartilho receitas. E lá, essa criação da minha página, foi a partir de um início, né, de uma depressão, onde eu me sentia bem estar na cozinha. E esse momento eu aproveitei e comecei a filmar as minhas receitas, pra compartilhar com as minhas amigas e primas. Um momento de dificuldade ali, onde você viu que a cozinha era uma forma de se sentir melhor. Exatamente. E aí, nesse momento que eu ficava bem leve, tranquila, sem algumas crises de ansiedade, eu aproveitei e fiz alguns vídeos aonde viralizou, enfim. E você esperava esse sucesso todo? Não, foi totalmente pretencioso. Mas, enfim, a gente chegou aí a esse nível de um milhão, graças a Deus, e também compartilhando essas receitas com ingredientes acessíveis, que todo mundo tem acesso. Enfim, facinhos. Facinhos. Agora, a cozinha, ela é amor, não tem como, né? Ela é paixão. Você se entrega ali pra poder cozinhar pro outro também. Inclusive, seus filhos te incentivavam a isso. Exatamente. Eu acho que a cozinha, a culinária, é uma linguagem de amor. É uma demonstração que eu sinto um afeto pra aquela pessoa, pros meus filhos. E quando eu compartilho algumas receitas, vamos supor, esses dias eu fiz uma rosca pra gente lá em casa, e minha funcionária comeu essa rosquinha. E aí, ela me mandou uma mensagem chorando, falando que nunca comeu uma rosca daquela, que só aquela lembrava a mãe dela. E é uma linguagem de amor, né? Aquelas memórias afetivas, e eu vejo muito isso dentro da culinária. Perfeito. Vamos voltar pra nossa receita aqui, porque a gente quer também provar essa receita maravilhosa, que me remete a muitas lembranças também lá de Minas, inclusive da família, que sempre tinha ali abóbora cabutiá no cardápio. Vamos lá agora? Vamos. Primeiro a gente vai colocar só um fiozinho de azeite, pra gente poder fritar o bacon, né? O bacon já é uma carne bem gordurosa, mas eu vou colocar só um pouquinho aqui. E agora, vamos colocar o bacon. Gente, pena que televisão não tem cheiro, porque o tal do cheiro do bacon é maravilhoso. Olha só, já tá fritinho. E agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai colocar a cebola e terminar de dar uma fritadinha nela também. Aquela douradinha, cebola picada. Isso, exatamente. Cebola douradinha, agora a gente vai acrescentar então o alho. O alho. Eu amo o alho, eu falo nas minhas redes sociais. Gente, uns 57 quilos de alho, tá bom. Eu amo. É a goça que eu casa aqui com muito gosto. Exatamente. É o que dá o sabor. Eu adoro o alho. Eu também sou fã de alho. Comida sem alho parece que não tem sabor. Não tem sabor. Alho e cebola, né? Eu acho que toda comida de sal tem que ter. Mas quem não gosta, né? Não precisa colocar. Não precisa colocar. Exatamente. Principalmente 57 quilos, né? Pronto. Mais aquela douradinha. Alho e cebola douradinhos. A gente vai agora pro creme de leite. Agora, esse aqui é qual? Esse aqui que eu tô usando é o creme de leite fresco, que ele consegue atingir uma temperatura maior, né? Mas quem não tem acesso, que é um produto que é difícil de acesso, pode usar o creme de leite de caixinha também, tá? E pode colocar nesse mesmo momento ou deixa um tempinho a mais, um tempinho a menos? É, pode deixar fritar bem e ser um dos últimos ingredientes pra poder colocar. Porque o creme de leite de caixinha, ele não pode ter uma alta temperatura, senão pode correr o risco de talhar. Então a gente inverte, coloca ele depois do requeijão, seria isso? Isso, é. Kellen colocou o creme de leite, não precisa esperar muito, já pode adicionar o requeijão, né? Isso, já pode colocar o requeijão. Requeijão ou catupiry, se tiver acesso. Agora a gente vai colocar a polpa da abóbora cozida que a gente retirou naquela hora, né? Essa polpa não tá temperada, né? Do jeito que retirou ali... É, a gente colocou um pouquinho de sal com azeite. Exatamente. Já tinha esquecido. Kellen, o que você tá segurando aqui agora? Agora, esse aqui é o queijo parmesão, você pode colocar aquele queijo Minas ralado também, curado, né? E aí, ele também já é bem salgado, então depois a gente vai observar o sal. Eu vou deixar um pouquinho aqui, pra gente poder colocar depois por cima na abóbora, pra gente poder gratinar depois. Pra ficar bonito. Isso. Se eu quiser incrementar, posso? Pode. Colocar uma azeitona, o que mais te daria pra incrementar? Pode, azeitona, palmito. Ao invés da carne, a gente pode usar o camarão, né? Esse aqui é o largato esfiado, mas a gente pode usar a carne seca. Enfim, pode fazer, ao invés de colocar a polpa da abóbora, colocar a mandioca também. É bem cozidinha, amassada, também fica muito bom, também, com carne. Dá pra inventar bastante coisa gostosa. É, a cozinha tem esse ponto positivo, né? A gente pode inventar. Agora chegou a hora do principal ingrediente do recheio, né? Exatamente, essa aqui é a parte principal, que é a carne desfiada. Aqui é o largato que eu tô usando, que foi cozido com alho, cebola. E você pode rechear com carne seca, camarão. Já tá temperadinho, tem um pouquinho de sal também, então? Tem um pouquinho de sal também. Vamos lá, então. Ih, cheirinho bom. Hora dessa, gente. Dá aquela fome. E é só misturar bem, porque já tá cozido também, né? Já, já tá bem grossinho com esse creme aqui. E a carne também já tá cozida, então é mais pra misturar mesmo. Aqui é cebolinha, salsinha, desidratado, mas você pode usar cebolete, mais fresco também. Não tem problema, se é aquela cebolinha fresca, salsinha. Isso, é. Pode jogar. E dá aquela cor bonita, né? Exatamente. Fica lindão. Tá bonito demais esse prato, né? Hora de rechear. Tem algum segredo? Não, não tem muito segredo. Aqui a gente vai colocar todo o creme que a gente fez e vamos rechear essa abóbora aqui. Vamos colocar o queijo, pra quem gosta de queijo. Moçarela. Moçarela. Em pedacinhos. Tá saindo fumacinha, gente. Pode pôr à vontade. Pode pôr à vontade. Quem gosta pode caprichar. E não é só ele, né? Ainda tem o parmesão. Tem o parmesão. Vamos colocar o parmesão, porque na hora de gratinar... Dá uma aparência ainda mais bonita. Exatamente. Ó. 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 Tá prontinho aqui pra gente se servir também, pra agradar todo mundo, Kelly. Todo mundo. E pode mesclar também com outro tipo de recheio, né? Mas a abóbora fica maravilhosa e recheada. Gente, pra receber aquele amigo, pra poder fazer bonito, tá aí uma excelente opção e pra comer bem, né? Bem. Bem servido. Então, bora comer. Quero experimentar aqui esse prato. Vamos lá. A melhor hora chegou, a hora de experimentar, Kelly. A melhor hora. Eu tava ansiosa por esse momento, gente. Dá licença. Vou provar aqui como que ficou. Ficou bom. Maravilhoso, cremoso, delicioso. Gente, sem palavras pra descrever, porque só fazendo aí em casa pra poder provar e conferir o tanto que tá gostoso. E segue lá a Kelly nas redes sociais também, que ela dá dicas incríveis. Eu vou continuar por aqui, dá licença. Vamos lá, Kelly? Bora. 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 Bora.